Música Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu venho aqui a vocês a falar De um novo anúncio que foi feito pela Sony Muito foda, que eu gostei pra caramba E eu tinha que trazer um vídeo pra falar sobre isso Que é uma nova opção que teremos Pra quem é assinante de Playstation Plus Uma nova opção que todos vão ter A partir de agora na PlayStorm Que no caso é a loja do Playstation Que é Vote no Play É tipo uma campanha É uma campanha, não é tipo uma campanha É uma campanha que a Sony fez Na qual a galera vota nos jogos que querem para Playstation Plus No caso os jogos gratos do mês seguinte Por exemplo Estou gravando esse vídeo hoje no dia 1º de agosto Aí a partir de hoje até o dia 30 Eles colocam tipo uns 50 jogos Lá no Vote no Play Que é a campanha 50 jogos E a galera vota qual jogo que você quer Para ser Playstation Plus O jogo que tiver mais votos Será o jogo grátis E em primeiro lugar O jogo mais votado Ficará grátis no mês seguinte Tipo esse mês Por exemplo Vai ter o Vote no Play Aí eles vão selecionar um monte de jogos A galera vota O jogo que tiver mais votos Ficará gratuito no mês seguinte E o que ficar em segundo lugar de mais votos Ficará com descontos exclusivos Para quem tem Playstation Plus Mano eu curti isso pra caramba Sinceramente eu estou vendo inovação muito grande aí Porque olha só Isso incentiva muito você ter Playstation Plus Eu estou fazendo isso aqui Porque eu estou na coceira no nariz do caramba Eu já fiz um vídeo galera Falando sobre o que valia a pena ter Playstation Porque qual que era o motivo de ter Playstation Plus no Playstation 4 Talvez eu fiz um vídeo falando Pra que serve Playstation Plus no Playstation 4 Porque você teria Playstation Plus só pra jogar online E no PS3 Você não precisa de Plus E você joga online Aí todo mundo fica se perguntando Porra Por que eu tenho Playstation Plus no PS4 Só dá jogo merda E eu estou comprando isso pra jogar online Tem certeza que eu só pago isso pra jogar online No PS3 não pagava Por que não o Playstation 4 paga Aí muita gente se sentia Se sente tendo desvantagem com a Playstation Plus no PS4 Eu até mesmo me sentia assim Porque Pra galera do PS3 Que não precisa ter Plus pra jogar online Porque joga de graça A T Plus lá era melhor que no PS4 Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso Porque no PS3 Os jogos gratuitos que dão na Playstation Plus São bem melhores Tanto que depois Logo mais A Sony fez até uma campanha Pra tentar melhorar A Playstation Plus no PS4 E acabou dando certo Muita gente deu dicas pra Sony Muita gente se falou E a Sony até postou no Twitter Falando, agradecendo a galera aí Por tá dando sugestões De como melhorar A PSN do PS4 Com a Playstation Plus no PS4 Porque muita gente tava se sentindo Com desvantagem De ter Playstation Plus no PS4 Porque só dava jogo bosta E não tinha vantagem De você pagar Playstation Plus No PS4 Além de ser obrigatório Aí muitas pessoas falam Porra Eu tô pagando um negócio Obrigatório Que não tem vantagem nenhuma No PS3 Não pagava pra jogar No PS4 agora paga E cadê os jogos bons Pelo menos pra quem é assinante Plus Não tinha Agora a Sony começou A se oferecer mais A oferecer mais Pros usuários de Playstation Que é Playstation 4 E tudo mais E eles estão fazendo Essas campanhas aí Que é dar jogos melhores Pra Playstation Plus no PS4 Fazer esse que eu curti pra caramba Que é tipo Vote no Play Que a galera vai lá e vota Qual jogo que você quer Pra Plus De graça E o jogo que tiver mais votos Será gratuito Velho Isso vai ser foda Porque a comunidade é foda E a gente sabe o que a gente gosta Todo mundo sabe Qual que é os jogos mais famosos Jogos melhores Então Se eles colocam tipo Um Top 50 lá de jogos Pra ficar grátis Tipo Top 50 não Tipo Eles colocam uma lista Com 50 jogos Pra galera votar Por exemplo Não sei como é que vai funcionar isso Mas Só dando um exemplo Vamos supor que eles colocam GTA 4 Red Dead Redemption GTA 5 até então Mortal Kombat Fortnite 9 Que já é antigo Mas nunca deu de graça Resident Evil 5 Alguns jogos assim Bem considerável mesmo Midnight Club Los Angeles Que tem no PS3 É E no PS4 também Vai ser válido Tipo Eles colocar Tipo Killzone Shadow Fall Infamous Second Son Esses jogos melhores Se eles colocarem Esses jogos Pra votação Mano Todo mundo sabe Quais são os jogos bons E vocês Têm certeza Que a comunidade Vai votar nos jogos bons Se tiver Infamous Second Son É Killzone Shadow Fall Por exemplo No PS4 Lá no Vote no Play Pra ficar de graça Eu tenho certeza Que a galera Vai votar lá No Killzone Vai votar lá No Infamous Então pode ter certeza Que vamos ter jogos bons A partir de agora No PlayStation Cara Eu gostei pra caramba Dessa ideia Sinceramente A Sony fez uma coisa Incrível Eu gostei Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Eu acho que vocês acharam A mesma coisa também Certo Então galera Basicamente era isso Que eu queria falar com vocês Nesse vídeo Se gostou do vídeo Não se esquece de clicar No gostei aí Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias E as redes sociais Do meu canal Estou na descrição Do vídeo Me sigam lá Instagram Facebook Snapchat Twitter E tudo mais Beleza Então é isso Fui Falou E até mais Fui